E atenção, as escolas que estavam em greve têm até o dia 2 de setembro para repor as aulas perdidas. Cada unidade tem autonomia para defender o calendário de reposição que já pode começar a ser feita a partir deste sábado. E Brasília recebe a exposição Cidade Invisível. São 100 obras em formato de xilogravura, que é a arte de fazer gravuras sobre a madeira e literatura de cordel. Uma exposição em homenagem aos 57 anos da capital federal. A precisão e talento de Lúcio Costa e as curvas de concreto de um dos maiores representantes da arquitetura moderna, Oscar Niemeyer, são a inspiração do artista Valdério Costa. O conjunto desta obra é retratado em forma de xilogravuras. Esta espécie de carimbo que deixa a impressão em outros materiais é de origem chinesa, mas tem aqui no Brasil. O cordel é uma parceria duradoura. Mesmo depois de lido e estudado muito sobre essa questão da xilogravura como arte autônoma, eu sempre estou ligado à cultura popular. Eu tenho essa coisa relacionada também à xilogravura porque ela é uma coisa muito relacionada à literatura de cordel, que é um universo que eu faço parte também. Eu sou neto de uma pessoa que contava histórias que faziam parte desse universo do cordel. E é nessa parceria que a Mostra Brasília, Cidade Invisível, chega à capital do Brasil. Nesta exposição, elementos simples despertam um imaginário rico e complexo dentro do universo histórico e arquitetônico da cidade. Isso que a gente vê muito nessa exposição, né? A gente vê aqueles pequenos detalhes de Brasília que no dia a dia a gente não consegue ver naquela correria do dia a dia. Saindo do serviço, oportunidade ímpar. Vale a pena sair de casa para visitar a exposição de Valdério Costa e aqui o público vai ver Brasília com outros olhos. É sobre o olhar atento de um dos grandes nomes da cultura nordestina, o artista e autor das obras revela que a exposição fala das curiosidades, das particularidades e dos encantos da capital federal. A mostra já faz parte das comemorações para o aniversário de Brasília, dia 21 de abril. Acredito que o público deve vir para conhecer esse trabalho e para ver uma visão de um artista sobre o lugar que ele mora. O Museu Correios é o local da exposição. A mostra fica aberta à visitação gratuita até o dia 30 de abril. Só reforçando, a exposição vai até o dia 30 de abril no Museu dos Correios. Mais informações no telefone 2141-9276. E aqui na Band, você sabe, tem sempre o canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, sugestões de reportagem. É o WhatsApp do Bande Cidade, o nosso número é o 99976-9204. A gente fica por aqui, tem uma boa tarde e outras notícias locais. Você acompanha no Bande Cidade, segunda edição com a Carolina Vilela. O Bande Cidade, primeira edição, volta amanhã, meio-dia e meia. Tchau. Tchau.